Música 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 A parte 2 Música Música Então bora para jogar Música Depois de tanto tempo A parte 2 Finalmente Depois de tanto tempo 17 minutos Galera 17 minutos Pra não ficar esperando aquele negócio Lá de editar Vídeo pra pôr intro e pra pôr ecrã Chegamos na vila Até quando eu chego na vila Depois de tanto tempo Ninguém oferece nada barato Depois de tanto tempo O youtuber que tá ficando famoso Ninguém sabe nada Tchau 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 ou se querem que acabe a série porque eu vi que ela começou grande todo mundo assistindo e no fim já tá começando a dar uma leve leve pessoas que não estão querendo mais assistir essas coisas mas tem aqueles outubres que é assim, mal famosão e só porque por exemplo o outro dia começou a série ou quase falando que eu vou fazer muita coisa e daí só porque eu não posto no episódio eu tô com 100 visualizações e ele vai acabar a série tem que continuar até ficar com menos de duas visualizações e daí a pessoa tem que parar a série eu vou ver se tem laço querendo e eu continuo e eu acabe fazer assim a parte do bora 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 eu vou deixar o vídeo por aqui porque o meu nome é o ADVN que começa a bugar e eu não gravo esse episódio só vou comentar um pouco pra amanhã então eu vou deixar esse episódio por aqui espero que vocês tenham gostado da parte 2 do coinline então é isso galera se inscreve no canal para ter 3 vídeos viajais e ativa o sininho para receber todas as notificações então é isso galera tchau tchau galera vamos continuar aqui falou tchau 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 tchau